Boa noite, 14 de maio de 2019, aula de embriologia geral GSA 107 para as turmas 23A e 23B da nutrição. Nós estamos à noite mesmo, é uma aula extra para recuperar o tempo perdido, já que nós vamos ter três semanas, tivemos uma e vamos ter aí pelo menos mais uma semana sem aulas e a gente vai evitar ficar numa situação mais complicada, nós estamos tendo essa aula extra. Bem, eu estou aqui falando sobre algumas coisas que nós já vimos, a gente começou essa parte falando de transporte de gametas, certo, e continuou depois com fecundação, da fecundação a gente partiu para a formação do óvulo, zigoto e em seguida clivagens, certo, nós estamos basicamente nesse ponto. Bem, o que está faltando aqui, então se vocês olharem, aqui são principalmente etapas masculinas, não é isso? São todas etapas masculinas. Estão faltando as etapas femininas que começam com a ovocitação e transporte do gameta através do ovócito 2 associado com corona radiata e zona pelúcida, via, inicialmente pelas fímbrias do infundíbulo, passando até a região da ampola, é um transporte para o gameta feminino e células associadas, é um transporte passivo, já que o gameta feminino e as células associadas não tem movimento próprio. Então aqui a gente tem principalmente etapas masculinas, eu estava pensando em coisas femininas e como eu escrevi um monte eu acabei esquecendo de falar delas, mas acabei de falar. Bem, gameta masculina, ele matura do epidídimo, é liberado pela ejaculação, vai passar pelo tampão mucoso cervical, para isso as secreções da próstata vão bloquear a acidez, lembra, faz um tampão de ejaculação, as células são liberadas, os espermatozoides são liberados aos poucos. Dentro do sistema genital feminino, ele passa por uma capacitação, são alterações que envolvem molécula de colesterol e a membrana plasmática do espermatozoide e depois a hiperativação que é aquela mudança de direcionamento dele. Em seguida, os espermatozoides, ao chegarem lá na região da ampola, onde está o gameta feminino, aqueles poucos espermatozoides que encontrarem o gameta feminino e as células associadas, vão passar por essas etapas aqui de 7 para frente. Vão atravessar a corona radiata, através de batimento do flagelo ou mais propriamente batimento da cauda, lembra que o espermatozoide, o flagelo está dentro da cauda, depois há uma ligação com a zona pelúcida, a ZP3, a glicoproteína chamada ZP3 é que vai ser o alvo dessa ligação e aí tem a reação acrossômica, depois dessa ligação, liberação do conteúdo do acrossomo fazendo um buraco para que o espermatozoide, mais de um, atravesse a zona pelúcida. Eles vão atravessar e vão cair no espaço perivitelino, que é aquele espaço entre a membrana plasmática do ovócito 2 e a membrana formada pela zona pelúcida. Então é aquele espaço que eu digo que é virtual, porque não é um espaço, é um espaço que existe, mas as duas estão encostadas. Então, mas como existe o espaço, ele está ali, já que não estão colabadas, então os espermatozoides podem atravessar e ficarem ali, para lá e para cá, até que o primeiro espermatozoide consiga se ligar com o ovócito 2, um ligante específico da membrana plasmática do ovócito 2. Aí começa a tal da fecundação. Bem, a fecundação envolve imediatamente dois processos. O bloqueio rápido da poliespermia, que está relacionado com a entrada de cálcio e alteração da polaridade da membrana. Então aquele ligante inicial que o espermatozoide usou para se ligar com a membrana plasmática do ovócito 2, para conseguir entrar, quando você altera a polaridade, ele fica escondido. E ao ficar escondido, nenhum outro espermatozoide vai conseguir penetrar nesse momento. Esse bloqueio rápido da poliespermia, então são bloqueios da poliespermia, ou seja, a entrada, o bloqueio contra a entrada de mais de um espermatozoide dentro, no interior do ovócito 2. Bem, então esse bloqueio rápido depende de alterações nos níveis de cálcio, mas ele é rápido, mas de duração curta. Por quê? Você não pode alterar a polaridade da membrana plasmática durante muito tempo. Então logo depois vem o bloqueio lento, que é chamado também de reação de zona, porque vai envolver alterações na zona pelúcida, ou reação cortical. Por que o nome cortical? Porque existem lisossomos especializados que ficam na periferia do citoplasma do ovócito 2. Esses lisossomos são chamados de grânulos corticais. Depois da entrada do espermatozoide, esses lisossomos são liberados. E aí, esses grânulos corticais vão alterar a estrutura da zona pelúcida. Inicialmente, ela tem pequenos filamentos em disposição tridimensional de dímeros, ZP2 e ZP3. Esses filamentos são ligados entre si por uma outra glicoproteína chamada de ZP1. Quando acontece o bloqueio rápido da polispermia, a zona pelúcia está intarta. Mas depois, com o bloqueio lento, ela muda a conformação. Aí, nós vamos ter o quê? ZP3 ligado com ZP1, ligado com ZP3, ligado com ZP1. Está vendo? Os dímeros agora mudaram. É ZP3, ZP1, ZP3, ZP1. E não, como era antigamente, ZP2, ZP3, ZP2, ZP3. Então, você alterou. E o ZP2, que antes fazia o dímero com o ZP3, agora está agrupado em grumos. Bem, existem por aí algumas teorias, na realidade as mais conhecidas são quatro teorias, para tentar explicar essa modificação e por que essa modificação bloqueia outra fecundação. Não nos interessa aqui, eu acho que, pelo menos esse semestre, eu estou até lá na minha sala fazendo um modelo para a gente discutir essas alternativas, mas esse semestre eu vou poupar vocês mais esse item para guardar, tá bom? Então, saiba que alterou a estrutura da zona pelúcida, ponto final, não é possível outro espermatozoide se ligar e fecundar, tudo bem? Ok? Bem, se acontecer isso, há uma apoptose, morte do ovócito 2, na imensa maioria dos casos, 99,99% dos casos, morre tudo e a fertilização deu-se para encerrar. Bem, quando você acaba fazendo essa fertilização, ocorre a ativação do ovócito 2. Ele vai terminar a meiose 2, formando o polócito 2 e uma célula com dois pronúcleos. Pronúcleo porque ele só tem 23 promossomos, não é isso? Então, o pronúcleo masculino, que vem do espermatozoide, e o pronúcleo feminino, que foi o resultado da transformação do ovócito 2 em óvulo. Essa célula com dois pronúcleos é o óvulo, uma célula que dura só de 12 a 24 horas. Imediatamente, essa célula vai sofrer uma união dos dois pronúcleos, que é um processo que a gente chama de singamia ou cariogamia. E, a seguir, depois da união desses pronúcleos, a gente tem a formação do zigoto. O zigoto, assim que se forma, sofre um processo de anfimixia, que é o quê? Um paramento de cromossomos homólogos para se verificar se tem algum defeito. Então, é uma segunda chance de você eliminar tudo que deu errado. Primeiro, vocês lembram, né? Entrou dois espermatozoides, morreu. Nesse momento, entrou um espermatozoide só, mas o espermatozoide ou o ovócito 2 tem algum defeito, ou o óvulo tem algum defeito, desculpe, o que que acontece? Você pode eliminar tudo de novo, fazendo a apoptose. Então, se não tiver um paramento correto dos cromossomos, a apoptose no embriãozinho que se formou e acabou a história. Bem, essa é a primeira coisa, resultado da ativação. A segunda coisa, resultado da ativação, terceira, né, na verdade, primeiro é o final da meiose, a segunda é a união dos pronúcleos, tá? A terceira seria a anfimixia e a quarta seria a clivagem. Então, o ovócito 2 que foi ativado, ele consegue terminar a meiose, consegue se transformar em óvulo, consegue se transformar em zigoto e consegue, a seguir, fazer as clivagens. Clivagens são processos que acontecem na tuba, não é isso? E vão, mais ou menos, do dia 2 aí pra frente até o dia 5, certo? Nessa clivagem você vai ter uma mitose, uma não, várias mitoses simplificadas. Por que são simplificadas? Porque não tem as fases G1 nem G2. Ou seja, a célula já tem um tamanho suficiente pra simplesmente só se clivar, por isso clivagem. Ou só se segmentar. Um sinônimo de clivagem é segmentação. Se partir no meio, ela entra na fase S, pra duplicar o material genético, e logo em seguida, prófase, metáfase, anáfase, telófase, as fases da mitose. E gera duas células idênticas. Tudo bem? Isso vai ocorrendo, então, ao longo desses próximos dias na tuba. Só lembrando, da fecundação pra frente, a gente tem o período embrionário, tá? O embrião vai da fecundação até a oitava semana. A partir daí, daí pra frente, é o que a gente chama de feto, tá? Período fetal. O conjunto do embrião mais do feto, a gente chama de concepto, tá? Então, o embrião, a medida, o bebezinho, a medida que ele tá sendo desenvolvido no interior do útero materno, ele é chamado, durante todo o período da gravidez, ele é chamado de concepto. Só que da primeira a oitava semana, embrião. O concepto da primeira a oitava é chamado de embrião. E da oitava até a trigésima oitava é chamado de feto, tá bom? Ok? Tudo bem? Só pra relembrar uma coisa que eu falei também. Então, as clivagens são divisões simplificadas, não é? Elas, na espécie humana, a clivagem, lembra? Eu falei de dois tipos de clivagem, a holoblástica e a meroblástica, vai cair na prova, tá? Os modelos, fotos dos modelos vão cair e você vai ter que identificar que tipo de clivagem é aquela. Outra coisa que vai cair na prova é aquele experimento da zona pelúcida. Eu gosto sempre de cobrá-la na prova também. Então, anota que é importante saber sobre ele, tá? E a classificação da clivagem humana. Como é que é a história? Ela é holoblástica, isolesta ou alesta. Por quê? Holoblástica porque ela se parte de fora a fora. Isolesta ou alesta porque ela tem pouco vitelo ou, como a gente sabe hoje, vitelo nenhum. As reservas são tiradas diretamente do corpo da mãe. Três, ela é desigual, quase igual ou subigual. São sinônimos. Por quê? Porque gera células de tamanhos diferentes, de volumes diferentes. As células geradas a gente chama de blastômeros, tá? Tudo bem? Outra coisa, as células não se dividem ao mesmo tempo. Então, você gera fases que não são aquela progressão que vocês aprenderam lá no colégio. Uma gera duas, duas, quatro, quatro, oito, oito, dezesseis, dezesseis, trinta e dois e assim por diante. Tem fases intermediárias. Por quê? Como as células não têm o mesmo tamanho, elas não se dividem ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você tem uma fase intermediária de três, que nós vimos no modelo. Tem uma fase intermediária de cinco, tem uma fase intermediária de seis e assim vai. Tudo bem? Tranquilo? Então, ela é chamada por isso, assincrônica. Holoblástica, isolesta ou alesta, desigual, subigual, quase igual, assincrônica. E por último, ela é chamada de rotacional. Por quê? Primeira clivagem, sentido norte e sul, dividiu o embrião, o zigoto, em duas partes. Aí você vai olhar uma coisa que acontece, a clivagem do lado direito, separado do que acontece do lado esquerdo. Não é assim? Aí o que acontece? Primeira clivagem do lado do blastômero menor, que eu vou colocá-lo aqui imaginariamente do lado direito. Vertical, cima para baixo, norte e sul. Você agora criou três, não é? Próxima clivagem, você pula o eixo, que é estabelecido entre os dois polócitos, vai para o outro lado. Ela é horizontal, no blastômero maior. Agora você está com quatro células. Próxima clivagem, voltou para o lado de cá do eixo. Se o lado de cá, a primeira clivagem desse lado foi vertical, a próxima vai ser horizontal. Próxima clivagem, pulou o eixo, pula o lado de cá. Lembra que a primeira aqui tinha sido horizontal? A próxima vai ser vertical. Portanto, você está fazendo uma rotação no eixo de cada lado, à medida que você volta ali para fazer uma nova clivagem. Por isso, ela é chamada clivagem rotacional. Antônio. A primeira clivagem de um blastômero menor, ela pode ser horizontal ou ela é vertical? Ela é sempre vertical. Ela é normalmente vertical, tá Antônio? Normalmente vertical. Tá? Poderia ser horizontal? Poderia, porque na realidade a primeira é só para você estabelecer uma posição. Você concorda comigo? Porque eu já tive aluno em prova que falou assim, ela é rotacional, porque do lado direito ela é vertical, do lado esquerdo ela é horizontal. E aí, quando pular para cá, vai ser horizontal aqui e vertical aqui, sempre invertido, tá vendo? Mas não é isso. A primeira, vamos dizer, do lado esquerdo e do lado direito, foi ao acaso. Uma foi vertical e outra horizontal. O importante é você lembrar que quando você voltar do lado direito, que foi vertical, a próxima tem que ser horizontal. E quando você voltar do lado de cá, que foi horizontal, a próxima obrigatoriamente tem que ser vertical. Sempre vai mudar o eixo, por isso, rotacional. Tudo bem, tranquilo? Todo mundo está me acompanhando? Tá? Bem, chegamos até aqui, não é? Tá? Agora, o que eu vou falar daqui para frente é tudo novidade. Mas antes de falar, a pergunta é, dúvida nessas coisas que eu estou falando aqui? Alguma dúvida é hora de tirar. Tudo bem? Bem, o que que acontece então? Quando você chegar a 16 células na espécie humana, você atingiu uma etapa, olha bem, uma etapa da clivagem chamada mórula. O que que acontece na mórula? Já falei isso também, então não é tanto, não é novidade nenhuma por enquanto, né? O que aconteceu na mórula com o final da aula? Na mórula você restabeleceu a razão entre o volume do núcleo e o volume do citoplasma. Como é que é uma célula normal? 90% núcleo, 90% citoplasma, 10% núcleo, não é? De 10 a 20. Tudo bem? Então, para facilitar, vamos dizer assim, o núcleo é 10%, o citoplasma é 90%. Esse é o padrão de qualquer célula, tá? O que que vai acontecer? Quando ela for se dividir, ela tem que entrar no G1 e no G2, ela cresce. Mas ela cresce o quê? O citoplasma. Quando ela cresce o citoplasma, essa razão começa a ficar desbalanceada, ou seja, o citoplasma cresce e o núcleo não. Então, vamos, daqui a um certo momento, à medida que ela cresceu, o citoplasma, que era 90, passou a valer 92. E o núcleo, que era 10, passou a valer 8. Aí cresceu mais um pouco. O citoplasma passou a valer 95. E o núcleo? Passou a valer 5. Aí, o que que vai acontecer? Vai vir uma informação assim, ó. Já tenho tamanho suficiente para gerar duas células filhas. Vou me dividir. Vou entrar em prófase, em metáfase, em anáfase e telófase. Tudo bem? É assim que funciona numa célula normal. Qual que é o nosso problema? É que a célula que a gente tem agora, ela é gigante. Ela é enorme. A maior célula em volume do corpo humano. Ela consegue gerar muitas e muitas células. Muitas quanto? 16. Por que 16? Porque quando você diminuir, pegar aquele tamanho de célula gigante, que é o quê? O zigoto ou o óvulo, se você quiser. Pegou o zigoto. Dividiu ele em 2, em 4, em 6 e foi dividindo. Quando você chegou em 16, você de novo tem agora um núcleo que vale, em cada célula, um núcleo que vale 10% do volume e um citoplasma que vale 90. Então, quando você chegou na mórula, você restabeleceu essa razão. Volume do núcleo, 90%. Volume do núcleo, 10%. Volume do citoplasma, 90%. Tudo bem? Bem, o que isso tem de significar? Você deve estar pensando, nenhum. Claro que tem. Porque a partir de agora, obrigatoriamente, tem que voltar G1 e G2. As divisões continuam acontecendo? Continuam. Só que agora são mais demoradas. Já que você teve que colocar novamente G1 e G2. Tudo bem? Então, isso é mórula. Quem aprendeu mórula lá na escola, agora sim. Novidade. O professor falou assim, que era uma massa maciça de células. Na espécie humana, tem 16 em média. Por que eu estou falando em média? Se você olhar, tem livro aí que fala que são 12. Tem livro que fala que são 20. Depende. Há variações. Tá? Tudo bem? E ainda assim, há controvérsias na literatura. Então, vamos estabelecer um número de 16 que fica bom. Tá? Tem gente em livro, tem livro que fala que é 12, tem livro que fala que é 20. Eu vou ficar no 16, que é no meio termo. Tá bom? 16. Então, você tem 8 em cima e 8 embaixo aqui. Massa maciça. Tá vendo? Sem espaço. Mórula. Quem aprendeu lá no colégio, aprendeu. O professor falava assim, mórula. É uma parte importante da formação do embrião. Por quê? E, vamos explicar. Aí, se você apertar ele, ele não sabe o motivo. Ele sabe que é importante. Eu estou explicando agora para vocês o motivo. Mórula, todo professor fala assim, né? Vem de amora. As palavras... Por quê? Isso aqui lembra um fruto de uma amora. Na verdade, quem é da biologia sabe... Vocês também sabem. É uma infrutescência, né? Várias bolinhas juntas num cachinho, né? Numa frutinha maior. Tudo bem? Olha, a partir de agora, da mórula, a mórula continua crescendo, tá? Com G1 e G2. Só que agora vai acontecer uma coisa muito importante. Depois da mórula, você vai ter uma coisa que se chama diferenciação celular. É a primeira diferenciação celular e que a gente chama essa diferenciação de dentro-fora. Dentro-fora. Ou, se você quiser, ao contrário, também pode. Em alguns livros, o cara, ao invés de falar dentro-fora, fala fora-dentro. É o que eu faço. Tudo bem? O que é uma diferenciação celular? Diferenciação celular é que torna uma célula diferente da outra. Nós temos milhares... Na verdade, nós temos 70 trilhões de células no nosso corpo. 242 tipos celulares. Tá? Só que, de vez em quando, se descobre outro tipo aí. Porque são muitas células. Né? A gente tem mais células no corpo do que o número de estrelas no universo. Então, é uma quantidade imensa. E uma quantidade imensa de coisas ainda por descobrir. Essas células são diferenciadas, mas o material genético dentro delas é exatamente igual. Como é que você consegue fazer uma diferenciação, então? Transformar uma fibra muscular totalmente diferente de um neurônio. Que é totalmente diferente de um queratinócio da pele. Que é totalmente diferente de uma hemácia. Como é que você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso com leituras diferenciais do genoma. Não é assim que funciona? Tá? Então, aqui vai acontecer a primeira diferenciação das milhares, milhões de diferenciações que vão acontecer no nosso corpo. Acontece na fase da mórula. Como é que vai acontecer? A parte de fora da mórula, tá? Ela vai fazer junções... Lembra da histologia, lá da Cristina? Junções adesivas e oclusivas. O que eu quero dizer com isso? São junções de uma célula com a outra. Ou seja, as células vão ficar... Começar a se grudar as células de fora. E quando elas começam a se grudar, vai acontecer o que a gente chama compactação da mórula. Compactação da mórula, tá? Eu até vou fazer assim diferente, ó. Estava escrito mórula aqui. Eu vou tirar o número 15, porque pode parecer para as pessoas que é uma coisa diferente. Do que na realidade que está ocorrendo, está ocorrendo na mórula. Tudo bem? Então, essas células vão se aproximar. Vocês já vão entender o motivo daqui a pouco. Olha o que aconteceu com a mórula. Mórula, mórula. Mórula antes da compactação, com espaço entre as células. Mórula depois da compactação, sem espaço entre as células externas, né? Então, ela ficou compactada. Tudo bem? Entenderam? Tá? Essa compactação tem um motivo. Por quê? Porque essas células... Essas células de fora... Fora. Tá? Comecei a dar aula para a medicina, já há alguns períodos. E eu estou descobrindo que esse problema de mexer com a médica é muito complicado. Minha letra está ficando cada vez pior, tá vendo? Tá? Estou sendo mal influenciado por eles. Então, a letra está ficando cada vez pior. Então, presta atenção no que eu falo. E para entender o que eu escrevo, tá bom? Tá? Então, o que aconteceu? Compactou a mórula. E aí, a parte de fora da mórula... Tá? De novo. Eu vou escrever fora de novo. Tá? O que essa parte faz? Liga bombas de sódio e potássio. Quando ela liga essas bombas de sódio e potássio, ela manda íons para a parte interna. E ao mandar esses íons, na realidade, ela não está interessada nos íons. Está mandando íons, mas ela quer uma coisa que acompanha íons. Vocês, por exemplo, da nutrição... Tem muita gente da nutrição que fica muito interessada hoje em dia numa coisa que chama radicais livres. O que são radicais livres? Íons soltos dentro do nosso corpo. Lembra aquela história de espécies reativas de oxigênio e tal? Lembra disso? Que muita gente diz que causa envelhecimento, causa doença, etc, etc. Tá? Por quê? Porque íons não ficam na natureza isolados. Não podem ficar. Porque o íon, ele desestabiliza outras moléculas. Toda vez que você tem o íon, normalmente, ele é acompanhado por água. E a água faz o quê? Ligações com esse íon para eliminar uma ação nociva desse íon. Então ela joga íons lá para dentro e junto com íons vai a água. Essa entrada de água, junto com a compactação, vai fazer com que, lembra de joguinho de videogame? A gente passe de fase. Tá? A gente vai sair. Isso aqui é que fase? Etapa da... Não. A mórula não é fase. É uma etapa da... Clivagem. A gente vai sair agora da clivagem para uma nova fase. Aí sim. 15. Como é que chama essa fase? Blástula. O embrião na fase de blástula, ele se chama... Blastocisto. Vamos ver essa história de blast. Que toda hora eu vou falar agora para frente. Já falei uma vez, né? Blastômero. Blast. Blastômero. Blast. Ula. Blástula. Blast. Tocisto. Tá vendo? A palavra blast quer dizer tecido, célula ou estrutura primitiva. Tá? Eu vou usar ela demais. Já comecei. Então, a gente sai da fase de clivagem e entra na fase de blástula. Quando você jogou água lá para dentro, olha o que aconteceu com o embrião. A parte de fora, aquela que estava compactada, vai passar a se chamar trofoblast. Olha o blast aqui de novo, ó. Trofou. Blastô. No futuro, ela vai gerar uma coisa relacionada com alimentação. Alimentação não é trofo. Que coisa é essa? Placenta. Placenta vai vir do trofoblast. Tá? Essa parte de dentro, tinham células lá dentro. Foi só a parte de fora que compactou, não é? As células de dentro ficaram aqui, ó. Essas células vão gerar uma região chamada de massa celular interna, maciço celular interno, Ou, como eu prefiro, muito mais bonitinho e com muito mais sentido, Embrioblasto. Embriô de embrião. Blasto, tecido primitivo. Tecido primitivo que vai dar origem no futuro ao embrião. Essa massa de células aqui. E a cavidade? Uma cavidade primitiva. Blast. Como é que é a cavidade que a gente usa na biologia? Celi. Blasto. Celi. Ou cavidade blastocística. Pronto. É o embrião que eu tenho agora. Vamos dar uma olhada nele? Ou cavidade que? Blastocística. Olha aqui, ó. Embriãozinho nesse momento. Cadê você, embrião? Tá aqui. Olha aqui, ó. Parte de fora. Vamos só relembrar uma coisa. Aqui do lado de fora não tá mostrado. Mas do lado de fora eu tenho isso num outro embrião ali pra vocês verem. Numa outra representação. Essa aqui, ó. Tadinho, caiu. Eu amassei ele ali, machuquei ele. Olha lá. Do lado de fora, células da corona radiata. Aqui em azul claro. Zona pelúcida. Do lado de dentro, o embrião. E ali, ainda, os dois polócitos. Tá vendo, ó. Polócito 1 e polócito 2. Tá aqui, ó. No espaço pervitelino. Tudo bem? Que eu aumentei pra facilitar a nossa visualização. Pegar aqui. E depois eu colo isso aqui que caiu. Tudo bem? Agora vamos olhar isso em detalhes. Se eu for olhar isso, que é o embrião, eu vou ver assim, ó. Uma estrutura assim. Amarelinha por fora. Que é o quê? Trofoblasto. Essa estrutura verdinha lá dentro. Tá vendo? Encaixa, ó. Embrioblasto. E o espaço? A cavidade? Blasto a célia. Tudo bem? Entenderam? Bem. Aonde nós estamos? Em que fase nós estamos? Que dia nós estamos? Vamos lá? Estamos na tuba. Tá? Estamos entre o dia 3 e o dia... Não. O dia 4, dia 5, dia 3, dia 5. Varia, tá? Tudo bem? Nós ainda estamos presos na tuba. No dia 5, lembra o que eu contei pra vocês? Já vai estar um nível elevado de progesterona. E aquela junção útero-tubária ou região intramural. Vai se abrir. E esse embriãozinho, essa estrutura aqui, ó, vai conseguir... Essa que tá aqui na minha mão. Essa aqui, né? Vai cair de novo. Vai cair de novo, velho. Cadê? Vai cair de novo. Não caiu, tá aí. Oi? Aí, ó. Oi. Toma, você vai ser a guarda do pedacinho. Pronto. Essa estrutura. Depois aumenta os níveis de progesterona. A junção útero-tubária vai se abrir. E essa estrutura vai entrar no interior do útero. Do dia 5 pra frente. Aonde ela vai se implantar? Porque a fase seguinte é a implantação, não é? Então, vou colocar aqui, ó. 16. Implantação. Implantação. Chamada também de nidação. Tá? Tudo bem? Essa implantação ou essa nidação acontece nos fundos do útero. Naquela parte que ele é maior. No terço superior do útero, né? Ou na região do fundo mesmo do útero. Tudo bem? Lembra? É o corpo do útero. Você tem o útero assim, ó. Turma tá aqui. Né? Outra tá aqui. Pronto. É assim, não é? Tudo bem? Mal desenhado é assim. Vagina aqui embaixo. Tá? Ok? Então, a implantação acontece no terço superior do útero. Que é o quê? A parte de cima da tuba. A parte de cima do corpo do útero. Né? A parte posterior do corpo. Ou a região do fundo. Que é essa de cá. Por que que acontece a implantação aqui? Porque aí tem mais espaço. Hoje à tarde, por exemplo, eu gravei um vídeo lá no estúdio sobre a implantação que acontece fora do lugar. A implantação fora do lugar a gente chama ectópica. O que acontece com essa implantação fora do lugar? Normalmente, ela vai dar errado. Por quê? Você pode, por exemplo, se o embrião se implantar aqui, ó. No canal cervical. Ou se ele se implantar na tuba. Ou se ele sair. Pode acontecer. Dá um revertério nele. Ele sai e se implanta no ovário. Ou se ele se implantar no abdômen da mulher aqui, ó. O meio não é o mesmo. Então, o embrião não consegue desenvolver. E dependendo do local, principalmente tuba. Porque 70% das implantações erradas ectópicas fora do lugar. Ecto é fora, né? Ectópico lugar. 70% das implantações fora do lugar acontecem na tuba. E a tuba se arrebenta. Então, o que acontece com a menina? Ela começa a sentir dor no local. Ela começa a sentir dor nas costas. Devido a um nervo que é afetado. Ela começa a sentir... Começa a ter sangramentos pela vagina. A menstruação parou porque ela está grávida. Tá? E aí o que acontece? Vai ver que ela está com esse processo de implantação ectópica. O que tem que fazer nesse caso? Normalmente uma intervenção para retirar, se for tuba, retirar a tuba fora. Porque se não retirar, dá uma hemorragia maluca, enorme, que mata a mãe. Para vocês terem uma ideia, a implantação ectópica é a principal causa de mortalidade de mães no começo da gravidez. Certo? Tudo bem? Tranquilo, entendeu? Tá? Bem. Eu vou ver esse... Esse vídeo que eu gravei sobre implantação. Eu coloco para vocês. Eu vou levar... O menino vai fazer o upload dele para mim. E eu vou passar para o meu canal de vídeos. E é uma iniciativa para começar a ter correlações clínicas dos meus assuntos que eu trato aqui. Tá? Então essa implantação ectópica eu estou fazendo, e assim como os outros vídeos que eu fiz hoje e os outros dias, eu estou fazendo vídeos curtos. Por exemplo, o mais longo de todos, eu já gravei, eram 16... 22 vídeos lá. Hoje completaram 22. O que acontece? O mais longo de todos foi sobre implantação ectópica. Ou sobre... É, teve um outro também grande. Bem, o implantação ectópica, nós minutos. Então são vídeos curtinhos, que vale a pena assistir para você entender um pouco melhor a matéria. E eu uso o modelo para explicar. Tudo bem, tranquilo? Não vamos nos estender nesse assunto não. A gente não veio aqui para isso. Tá? Ok? Então é ali que vai acontecer a implantação. Para acontecer a implantação, então agora eu vou apagar a mórula. Vou apagar essa parte aqui. E vou continuar falando, pulando para o lado de cada quadro para falar sobre implantação. Para a implantação ocorrer, alguns requisitos são necessários. Primeiro, você vai ter que ter um processo de saída do interior dessa estrutura onde ele está. Então a gente chama assim, ó. Eclosão do... Como é que chama o embrião nessa fase? Blastocismo. Tá? A parte de fora dele, como é que chama a parte de fora? Trofoblasto. Trofoblasto libera enzimas. E essas enzimas vão fazer um buraco na região da zona pelúcida. Permitindo o escape do embrião de dentro desse envoltório onde ele está. Então é o que eu tenho aqui, ó. Naquele modelinho que eu falei com vocês que machucou, tá vendo? Olha lá. Esse aqui está fechadinho, tá vendo? O lado de cá tem um buraco. Quem fez esse buraco? O trofoblasto. Essa parte daqui do embrião, ó. Tá? Então, parte de fora do embrião. O embrião vai se deformando para passar pelo buraquinho que ele fez. Então a primeira coisa que tem que ter é a eclosão do blastocismo. Ele tem que sair daí, do interior dessa zona pelúcida onde ele está preso. Bem, quando ele sai, o que vai ficar do lado de fora? Vai ficar do lado de fora o embrião que saiu. Concorda? Tá aqui. Trofoblasto, embrioblasto e blastocélio. É o embrião. E o que ficou para trás? As células da corona radiata, a zona pelúcida e lá dentro o polócito 1, que está de laranja e o polócito 2, que a gente convenceu a noite colocá-lo de azul. Isso tudo vai ficar para trás e vai ser destruído pelo sistema imune da mãe. Então a mãe vai desaparecer com isso. Esse embriãozinho, então, vai ficar agora na parte superior do útero e vai começar a girar para lá e para cá. Numa fase seguinte, que eu vou chamar de B, que é a fase de aposição, mas que também é chamada de fase de posicionamento. Nessa fase de posicionamento, de novo, o trofoblasto, parte de fora do embrião, vai produzir umas moléculas. Essas moléculas se chamam L-selectinas. Eu gosto desse nome, eu sempre falo bem desse nome, porque, olha só, o que o embrião está fazendo? Selecionando o local para se implantar. Então, como é que chama a molécula que faz a seleção? Selectina. Tudo bem? Essas moléculas fazem ligações fracas com quem? Com o epitélio do endométrio, a parte do útero onde o embrião vai se implantar. Tudo bem? Passa um tempo, o embrião rola para lá, rola para cá. Quando ele achar um local legal para se implantar, ele vem para a fase seguinte. Ao invés de fazer ligações fracas, ele vai fazer ligações fortes. É a fase que a gente chama de adesão. De novo, trofoblasto, parte de fora do embrião, agora vai produzir uma molécula chamada integrina. É uma molécula, integrina são moléculas integrais à membrana. O que eu quero dizer com isso? São moléculas que atravessam a membrana plasmática de um lado para o outro. Do lado de fora, ela se liga com alguma coisa. Do lado de dentro, ela fica presa no citoesqueleto. Então, saúde, ela é bem firmemente segura. Essa integrina vai se ligar com quem? Com o epitélio do endométrio, de novo. Só que agora, ao invés de fazer ligação fraca, vai fazer ligação forte. Ligações fortes. Tudo bem? Nesse momento, eu preciso contar para vocês, já falei de duas moléculas, L-selectinas e integrinas. Preciso contar sobre uma terceira molécula, a chamada mucina. Essa mucina, nada mais é do que muco. A molécula do muco, mucina. Mucina é o quê? Uma melequinha. Essa melequinha serve para quê? Para impedir a implantação ectópica. Ok? Então, aonde você tem muita mucina, saúde, é muito mais difícil se implantar. Por exemplo, aonde tem muita mucina? Aqui, na região do Cernes. Aonde tem muita mucina? Nas tubas. Tudo para impedir uma implantação errada, uma implantação fora do lugar, ectópica. Tá? Bem, só que isso funciona mais ou menos. Se você tem uma tuba que está fechada, por algum motivo, por exemplo, sabe uma coisa que dá muito fechamento de tuba? Infecção por uma DST, que às vezes as pessoas falam um pouco dela, que é a clamídia. O que a clamídia faz? Ela dá uma infecção que se generaliza no trato genital, afetando inclusive as tubas. O que vai acontecer com essas tubas? Essas tubas vão dar uma reação inflamatória e depois vai dar um fibrosamento da tuba. A tuba vai se fechar. Ela não se fecha totalmente. Então, os espermatozoides que são pequenininhos conseguem passar para lá e para cá. Mas o embrião, que é muito grande, fica preso naquele fibrosamento. Então, o embrião fica preso aqui, vai ficar preso aqui, não vai conseguir entrar para dentro do útero, mesmo tendo mucina. Ele vai... Imagina o embrião com uma coisa com milhares de células. É uma coisa pesada. Então, ele vai pesar e vai afastar, se ficar muito tempo ali, a mucina. Resultado? Ele vai se implantar fora do lugar. Implantação ectópica. Vamos dizer que tudo correu bem. Vamos para a fase D, que é a fase de invasão. Quem age na invasão? De novo, o trofoblasma. Parte de fora do embrião. Agora, ele faz o quê? Produz, de novo, enzimas. Essas enzimas vão corroer o endométrico. Corrói o endométrico. Quando corroer o endométrico, o embrião vai conseguir entrar. Tá certo? Então, essas são as fases que vocês precisam guardar do processo de implantação e inidação. Eu não entro nesse assunto já há algum tempo. Então, vou continuar sem entrar. Processo, mas só falar rapidamente dele. O processo de implantação envolve um contato, uma comunicação entre a mãe e o bebê. Através de moléculas que a gente chama de citocinas. O que essas diabos dessas citocinas falam? Elas abaixam a atuação do sistema imune materno. Então, a mãe não ataca o bebê. Então, por isso que dá certo. Ou, dá errado às vezes. Por isso que a maioria das perdas dos bebês acontecem no primeiro dia. Eu contei para vocês na aula dizendo que a mãe nem percebe. Lembram disso que eu falei na aula passada? Por quê? Porque o bebê é muito pequeno. E a mãe rejeitou o bebê. O sistema imune da mãe rejeitou o bebê. Atacou o bebê porque, às vezes, as citocinas não funcionaram direito. Tudo bem? Então, acontece um abortamento nesse ponto. Bem, dito isso, já falei das fases. Agora, eu quero entrar num outro ponto. Está vendo que eu estou apagando sempre na ordem, né? Quem quiser, pode ir anotando, pode ir tirando foto. Vai se virando aí, tá? Bem, agora eu vou falar... Era 15, não é? 15. Tinha aqui? 16. Então, agora eu vou falar de 17, tá? O próximo ponto são as... A diferenciação... do trofoblasma. Ao invés de explicar, eu vou primeiro mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Minha caixinha e a minha placa. Essa placa aqui é uma placa que vai tentar, que é uma simplificação, claro, da estrutura do útero. Então, aqui é epimétrio, perimétrio, em rosa. Depois você tem miométrio em vermelho. E aqui é endométrio. Esse laranja, extrato basal, tá? Perto do miométrio. Esse amarelo com o rosa, aqui de cima, extrato funcional. Então, todo ciclo você perde isso aqui, quando menstrua, tá? E depois, a partir de células daqui, você refaz essa parte de cima. Lembram? O que acontece? O nosso embriãozinho, vamos voltar para a bolinha amarela? Tá lá, ó. para lá e para cá. Roda para lá, roda para cá, fazendo junções fracas com a helicelectina. Aí ele para num lugar que está adequado para ele se implantar e faz junções fortes. Tá vendo como a gente é caprichoso? Tá vendo? Na verdade, a loucura é minha e a capricha é das minhas meninas. Pronto. Aí ele faz junções fortes, tá vendo? Fica parado numa posição com integrina. Tá vendo? E aí ele começa a entrar. Olha ele entrando aqui, ó. Entrou um pouquinho. Tem um pedacinho amarelo, ó. Tá? Entrou mais um pouquinho. Certo? E agora ele entrou totalmente. Tá? Tudo bem? O que é que está acontecendo? A parte de fora, o trofoblasto, está se diferenciando, tá vendo? Na medida que entra. Aqui não entrou nada. Trofoblasto. A parte que entrou aqui ficou laranja, tá vendo? O trofoblasto, a parte que não entrou ainda é trofoblasto. Aqui entrou tudo, menos uma pontinha, ó. Trofoblasto está aqui. O resto já se diferenciou. E aonde entrou tudo, não temos mais trofoblasto. É só o laranja. Como é que eu chamo o tecido laranja? Sincício trofoblasto. Vamos colocar o nome? Sincício trofoblasto. Olha o blaste de novo aí, tá vendo? Trofoblasto. Sincício trofoblasto. Dentro, você não viu nesse modelo, mas eu vou mostrar no outro. Lá dentro, tem um outro tecido. Na realidade, o trofoblasto se transformou em dois outros tecidos. Como é que chama esse tecido? Cito trofoblasto. Vamos entender o que é um e o que é outro? Cito trofoblasto. Cito vem de célula. Não é? Trofoblasto celular. O que eu quero dizer com isso? Formado por células, igual a qualquer tecido. Nada de mais. Agora o Sincício é diferente. Vocês têm ideia de onde vem essa palavra Sincício? Sincício é um tecido ou uma célula na verdade, vou tirar a palavra tecido e vou colocar a célula, tá bom? Uma célula gigante, multinucleada, formada pela união de células de células individuais. individuais. Você vai falar assim, e daí? Não entendi nada. Vou dar um exemplo prático. Pronto. O Wagner vai na academia. Chegou lá na academia, aí o cara virou pra ele, professor lá, falou assim, Wagner, que tá só a ficha, você vai fazer hoje, rosca direta. Wagner vai encostar na parede, pegar um peso e fazer esse movimento. Que é o quê? O bíceps, não é Wagner? O que acontece? Quando você faz esse movimento, você tem que o quê? Tá colocando o seu bíceps num esforço maior do que você está acostumado. Ok? E esse é o grande erro da pessoa que vai pra academia. Eu vejo lá um montão de gente na academia, por exemplo, na academia, eu vejo, na minha academia lá, por exemplo, tá o Peterson lá sempre. Estava, né? Agora, sei lá. Não vejo mais, mas diz que vai. Pronto. Aí o que acontece? Chegou lá na academia, a pessoa vai fazer o exercício, se a pessoa faz o exercício e não força, ela não tem ganho nenhum. E isso eu vejo muito nas meninas. Você chega pra menina, a menina tá lá fazendo braço, rosca, por exemplo, e tá lá no celular. Ou tá lá, batendo papo, conversando. Eu faço isso. Tá errado. Por quê? Porque você, se você não der um esforço pro seu músculo, você tá perdendo o seu dinheiro e, óbvio, perdendo o seu tempo. Você tem que dar um esforço. Aí o menino fala assim, ai, mas eu não quero ficar braçuda. Eu falo, não é ficar braçuda, minha filha. Você quer o quê? Que seu braço não fique aquela molenga, né? Então você quer que ele fique fortinho. Não precisa ficar braçuda. Depende do tipo de exercício que você quer fazer. Tá? Aí o que acontece? Se você chegou e não fez esforço nenhum, o exercício não rendeu nada. Qual que é o princípio de um exercício que rende? Você vai pegar o exercício e tá colocando mais esforço que você tem costume, por exemplo, no bíceps. Quando você começa, você vai queimar a energia que tá ali. Na forma de glicogênio, lembra disso? E vai queimar o oxigênio que tá ali. O seu músculo, então, começa a trabalhar em anaerobiose, começa a fermentar. Como resultado, produz o quê? Ácido lácteo. Lembra da fibra muscular? Uma célula comprida? Essa fibra, no interior dela, começa a se formar ácido lácteo. O que o ácido faz? Microrrupturas na fibra. A fibra fica cheia de machucadinhos. Aí dá aquela dor muscular, né? Eu, por exemplo, tô na mesma academia há 10 anos. Toda vez que eu troco, me dá dor. Né? Então, assim, sempre me dá dor. Porque, na realidade, eu até faço com muito mais esforço, porque o objetivo é outro. Então, mas toda vez que você troca, a ficha dá dor. Toda vez que você tá fazendo a ficha e que não sentiu esforço, tem que aumentar o nível ou trocar a ficha. Aí você fez microrrupturas na fibra e aí dá dor. Do lado da fibra tem um monte de células pequenininhas que funcionam como band-aides. Essas são chamadas células satélites. O que a célula satélite faz? Chega naquele buraco da membrana plasmática da fibra que arrebentou e se acopla ali, como se fosse um band-aid. O que que ela faz? Ela une a membrana plasmática dela com a membrana plasmática da fibra muscular e injeta o conteúdo pra dentro. O que que ela injetou? Citoplasma. E aí a fibra cresce. Por quê? Hipertrofia. Tá? E, ao mesmo tempo, injeta núcleo. Então, se você olhar uma fibra muscular, ela é cheia de núcleos. É uma célula só multinucleada. E da onde vieram os núcleos? De células individuais. Tá vendo? Então, a fibra muscular estriada esquelética é um exemplo de simsíssimo. Outro exemplo. Vocês aprenderam lá com a Cristina. Lembra aquela célula que come osso? Osteoclasto. Osteoclasto é um parente do macrófago. Macrófago vive no conjuntivo. O osteoclasto vive aonde? No osso. Ele vem de uma célula do sangue que se chama monócito. Quando ela chega no osso, ela passa a se chamar osteoclasto. Só que o osteoclasto nunca trabalha sozinho. Junta um com o outro e faz uma célula gigante multinucleada. Da onde que vem esses núcleos de células individuais? O que o osteoclasto faz? Come o osso. O osteoclasto também é um tipo de simsício. E essa célula de fora é o simsício trofoblasto que a partir de agora vai estar indicada de laranja. Então dê uma olhada aqui. Eu tenho uns modelinhos para mostrar para vocês. Esse daqui a gente já viu antes da implantação. Olha a medida que começou a implantar. Uma parte do amarelo virou laranja. É simsício trofoblasto. Tecido de fora multinuclear. Dentro dele e embaixo dele por dentro virou um tecido roxo que é o citotrofoblasto. Da onde vem as células do simsício? Vem do citotrofoblasto. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Ó, mais um, ó. Ah, tem umas coisas aqui dentro. Preocupa não. Vou falar daqui a pouco, tá? Não olha. Preocupa muito com o que está aqui dentro, não. Vamos olhar só o de fora. Ó, implantou. Eu sempre faço assim. Ponho aqui e olha a quantidade de branco, a quantidade de amarelo e a quantidade de laranja. Então eu sei que essa vem antes dessa. Alguém vai falar não deveria ser o contrário? É, mas lá no laboratório nós temos um dilema. As meninas acham que tem que ser assim. Então de cá pra cá. Eu sempre acho que tem que ser assim, tá vendo? O amarelo em cima. Aí quando eu faço isso, ao invés de normalmente vir da esquerda pra direita, vai da direita pra esquerda, tá? Tô contando isso porque tem vários modelos que tão assim, invertidos a posição. Tá bom? Ok? Então não se assuste com isso. Tá? Só o jeito de mostrar. Então ó, eu ponho aqui. Onde eu tenho mais laranja? Nesse de cá. Então esse aqui é o último. E esse aqui vem antes. Olha lá, ó. Implantou mais um pouco. Essa parte é onde implantou. Não é mais amarelo. É laranja. É sinfício trofoblástico. Tecido multinucleado. Multinucleado formado pela união de células individuais. Aonde eu tenho laranja? Embaixo dele eu tenho roxo. Cito trofoblástico. Mais um pouco. Laranja. roxo. Onde não implantou é só amarelo. E a última. Implantou totalmente. Não tenho mais amarelo. Só laranja. Sinfício trofoblástico. E lá dentro? Eu tenho roxo. Mas já tenho outras coisinhas aqui. Tudo bem? Tranquilo. Entenderam? Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é essa diferenciação. Todo mundo me acompanhando? Tá? Agora eu vou falar sobre dois outros tópicos pra gente... Na verdade, sobre quatro outros tópicos. Mas um tem a ver com o outro. Eles estão entremeados assim. Que é o assunto que eu dei na aula de ontem pra biologia. Qual que é a minha intenção aqui? Eu estou aqui matando a saudade da aula à noite. Durante alguns anos eu dei aula à noite. Prefiro muito mais a aula à noite do que de manhã. Do que de dia. Mas a gente está numa seguinte situação. A nossa prova ela não está muito longe, não. Eu até errei a data. Adiantei ela no sábado. É no sábado próximo. Depois daquela data que eu disse. Mas o nosso problema é que a gente teve o feriado dia primeiro. Eu estava na dúvida até se a gente ia ter feriado e a gente não ia ter aula amanhã. Graças a Deus nós vamos ter. Não fica achando que eu sou CDF e amo dar aula não. Claro que eu gosto. Estou feliz aqui. Mas eu gosto muito mais de ficar em casa tomando minha cerveja. Não é verdade? Mas eu dou aula porque a gente tem um compromisso aqui que as coisas têm que andar. Não adianta eu dar o curso e parar e largar do jeito que está. Então a gente não amanhã é um dia complicado mas nós graças a Deus vamos ter aula nós não tivemos semana passada e na semana seguinte a UFLA de portas abertas a gente não tem de novo. Então eu preciso hoje chegar a vocês a gente está em uma aula atrasada então por isso está tendo essa aula. Eu preciso chegar com vocês aqui pelo menos até o nível que eu estou na biologia que é esse que eu terminei para conseguir fazer isso já tem umas três semanas que eu estou indo mais devagar com a biologia porque senão a biologia já estaria lá na frente e aí fica difícil vocês estarem andando no mesmo nível. Tá? Então eu preciso chegar a vocês na biologia hoje e aí amanhã eu vou levar vocês bem à frente da biologia. Por quê? Considerando que na semana que vem a gente não tem aula então a biologia que vai acompanhar vocês vocês vão estar à frente. Entenderam? Então esse é o objetivo aqui. Certo? Então agora eu vou falar enquanto ainda eu acho que vocês estão conseguindo prestar atenção está tranquilo? Tá? Estou vendo que as pessoas estão saindo para pegar água se quiser sair tomar uma água lavar o rosto fica à vontade. Tá? Então eu vou agora falar de mais esses assuntos e a 18 é a formação do âmine. O processo de formação do âmine a gente chama normalmente de âmine ou gênese. Gênese é formação não é isso? Gênese formação do mundo. Lembra o livro do Gênesis? Pronto. Tá? Só que a formação do âmine na espécie humana é uma formação diferente. Diferente a gente chama de esquizo, né? Então o processo de formação do âmine na espécie humana é chamado de esquizâmido esquizo quer dizer algo diferente. Já viram assim? De vez em quando alguém olha pra mim e fala o Gênesis é um professor esquisito, né? Eu encaro que não tá não pelo lado pejorativo sempre, né? Eu encaro que esquisito é uma coisa que é diferente do padrão. De vez em quando eles põem aí é aquele professor lá qual? É aquele aquele tatuado aí pronto todo mundo já sabe quem eu sou. Então eu sou esquisito no sentido de ser diferente. Então esquisito esquizo quer dizer diferente. Tá? Diferente. Então é uma formação do âmine diferente do que acontece em espécies mais primitivas. Bem, só que antes de falar de formação de âmine uma coisa eu preciso falar o que é âmine? Âmine é um anexo embrionário. Esse âmine ele é super importante essencial para o desenvolvimento do bebê mas ele não vai fazer parte do corpo do bebê. É aquela bolsa d'água lembra? Que antes do parto ela estoura? Então esse é o âmine tá? É uma cavidade cheia de água aonde o bebê vai se desenvolver. Então âmine tá? Esse âmine vai começar a se formar no dia da implantação. Então se forma a partir dos sete dias de vida do embrião. Tá? Bem vamos olhar o tal do esquizâmbio? Como é que funciona? Acompanhem comigo. Agora eu vou voltar naquele modelinho. Lembra que eu falei para não olhar lá dentro? Agora olha. Tá? O que é que eu tenho aqui? Vê bem eu tenho aqui o embrioblasto blastocélico parte de fora o trofoblasto não é assim? Agora olha o que aconteceu do lado de cá. Abriu uma cavidade essa cavidade está entre o que? Entre o trofoblasto que já está se transformando em cincício e cito trofoblasto. Concorda? Então as paredes e o teto dessa cavidade são de trofoblasto que está virando por dentro cito trofoblasto. Não é? Daqui a pouco a parede que era trofoblasto e o teto que era trofoblasto vai virar cito trofoblasto. Entenderam? E o que que eu tenho embaixo no assoalho? Aqui ó esse tecido verde. Como é que chama o tecido verde? É embrioblasto. Ok? Tudo bem? Pronto. Simples assim. vou passar para o próximo. Tá? Olha o que acontece aqui agora. Olha aqui. Esse. Ó. Implantou mais. Lá em cima. Não tenho mais trofoblasto. Tá vendo? Só cito trofoblasto que é o roxo. Então agora o que que eu tenho? Uma cavidade que é formada pelo que? Paredes e teto cito trofoblasto. E na parte de fora parte de baixo no assoalho era era embrioblasto. Só com o embrioblasto se diferenciou em dois tecidos. Tá vendo? Um branquinho em cima e um amarelo limão embaixo. Então o embrioblasto então ó acompanha com o embrioblasto. Era assim não é? Assim pronto. Com uma cavidade assim né? Pronto. Tá? Glastocélia aqui. Abriu aqui ó. Uma cavidade. Tudo bem? Aí fez o que? Esse tecido aqui começou a se diferenciar. Virou. Esse aqui que é o que? Cito trofoblasto. E na parte de fora se inciso trofoblasto. Tudo bem? É isso que eu falei agora. Aí a região do embrioblasto se dividiu em duas ó. Era embrioblasto agora virou epiblasto. Epi quer dizer em cima. Blasto de novo. Tecido primitivo. E a parte de baixo hipoblasto. Hipo quer dizer embaixo. Blasto tecido primitivo. Tá? Tudo bem? É o que eu tenho nesse ponto. Não é? Por último. Agora as células do epiblasto começam a subir aqui ó. E vão revestir essa cavidade. Vão cobrir essa cavidade inteira. Então isso eu já consigo ver aqui ó. Repara comigo ó. Então aqui não tenho nada. Tá vendo? Eu tenho epiblasto e hipoblasto. Tá? Mas olha o que e essa cavidade de baixo? Blasto a sério. Tudo bem? Agora olha aqui ó. O que que eu tenho nesse? Olha. Começaram a subir começou a subir um tecido olha tem lá e tem aqui né? Pra dar o aspecto tridimensional. Tá vendo? Esse tecido que tá subindo aqui de azul claro como é que eu chamo ele? Amnioblastos. São as células do epiblasto que estão cobrindo o âmino. Tá? É chamado também de epitelio amniótico. Ele vai cobrir totalmente essa cavidade. Tá? Então quando cobrir terminou a formação do âmino. O âmino é o anexo. É a cavidade o buraco dentro dele é a cavidade amniótica que fica cheia de água porque é lá dentro que o embrião vai se desenvolver. Concorda comigo que daqui a pouco então ó esse foi aqui também foi né? Tudo bem? Vamos guardar esse modelo que já pode ir pra caixinha. Pronto. Agora o que que eu quero falar pra vocês? O resultado dessa bagunça. Eu tenho antes o modelinho que eu adoro. Esse modelinho foi criado muito tempo atrás. Era um outro. Quando a gente a maioria desses modelos aqui foi todos foram refeitos. Mas esse quando a menina fez de novo falei com ela faça exatamente igual como ele está. porque esse modelo eu acho o modelo foi criação assim minha e que foi pra mim um dos modelos mais bacanas. Por quê? Olha essa parte de baixo tá vendo? Trofoblasto ele está se implantando então o que que você tem aqui em cima? Se insiste o trofoblasto e embaixo dele se você olhar por dentro ó olha lá tá vendo? Cita o trofoblasto que é o roxo aqui ainda não implantou então é amarelo tá vendo? Ainda não implantou é o que? Só o trofoblasto mas tá reparando que aqui está subindo um azul nesse lá eu pus azul claro aqui eu pus azul escuro tá? Ainda não tive tempo de repintar esse aqui de azul claro mas é o mesmo azul claro que vocês estão vendo estão subindo aqui ó esse azul claro são o que? São as células que vem do epiblasto vão formar o que a gente chama epitélio amniótico cada célula dessa se chama amnioblasto tá? e elas vão revestir essa cavidade então vocês concordam que daqui a pouco eu vou ter laranja por fora por dentro eu vou ter lilás e por dentro do lilás eu vou ter azul que o azul vai subir esse azul que está subindo aqui ele vai cobrir tudo vai revestir tudo então ao final eu vou ter deixa eu mostrar aqui pra vocês só que antes olha aqui ó o disco embrionário bilaminar em cima epiblasto de branco e embaixo hipoblasto de amarelo como é que chama essa figura aqui? disco não é o disco? pronto tá? depois a gente vai olhar debaixo do disco o que tem aqui? preocupa não bem agora eu vou pegar o próximo esse é o 6 esse é o 2 lembra que eu contei pra vocês como é que ia ficar? esse aqui já implantou todo ó tá todo laranja essa série eu chamo os modelos de descascar tá? é uma série super bacana pra gente entender o que vem pra frente tanto é que depois que eu fiz esses modelos de descascar eu só uso o quadro pra notar essas coisas assim pra vocês conseguirem ver que tópicos eu tô falando eu tô cada vez menos usando data show tá? então olha aqui ó lá de fora sim, sim e citrofoblasto hoje o menino me perguntou hoje? ontem o menino me perguntou e essas coisas aqui ó essas coisas aqui são proliferações que no futuro vão dar um outro anexo não é só âmine o que a gente tem de anexo tem saco vitelino que eu vou falar hoje e um próximo e mais dois anexos que eu vou falar só na próxima aula amanhã córido e alantoide tá certo? bem então tá aqui ó surgindo aqui bem parte de fora sim, sim, citrofoblasto vou tirar ó pronto dentro dele citrofoblasto pronto aí dentro dele epitélio amniótico formando uma cavidade cheia de líquido o que é a cavidade amniótica ó GR então o que é o âmine o âmine é a junção do epitélio amniótico com a cavidade amniótica isso é o âmine tudo bem? tá aqui embaixo deles olha aqui ó o disco embrionário bilaminar o disco embrionário bilaminar formado por epiblasto que vai ficar exatamente aqui embaixo ó e hipoblasto embaixo dele a gente ainda não olhou a parte de baixo tudo bem? tranquilo? então entendendo o que eu tô falando? fácil? bem agora já falei sobre isso né então epiblasto e hipoblasto pronto já contei o que tá acontecendo estamos aqui tá? vou apagar o lado de cá de novo e agora nós vamos entrar na última parte da aula pra isso conta aí ó me dê mais 15 minutos eu vou acabar até antes do combinado tá? e ó que bacana eu ainda dei uma geralzona em toda a matéria pra prova 2 não foi bacana? né? então vai dar pra gente render bastante então agora eu vou falar sobre 18 19 a formação do outro anexo esse anexo se chama saco vitelino e a formação dele se chama vitelinogêneve e ela começa no dia 11 então ela começa no dia 11 tá? só que o saco vitelino tem algumas características que são só dele então você tem dois sacos vitelinos o saco vitelino primário também chamado de saco vitelino primitivo tá? e aqui embaixo um outro saco vitelino tá vendo que eu tô colocando um separador o outro saco vitelino secundário que é chamado também de saco vitelino definitivo entre eles eu coloquei um espaço porque eu vou ter que colocar uma coisa aqui tudo bem? é simples muito simples o que que acontece? as células como é que é a parte de cima do disco? epiblasto e a parte de baixo? hipoblasto essas células do hipoblasto também começam a sofrer mitose e vão formar uma membrana que vai recobrir a cavidade como é que chama a cavidade embaixo? blastocele então a cavidade quando ela é formada quando ela não é recoberta ela se chama blastocele quando ela foi recoberta olha aqui um tecido rosa descendo está vendo? está vindo de onde? do hipoblasto como é que chama a cavidade aqui de baixo? blastocele quando a blastocele for coberta de rosa ela deixa de se chamar blastocele e passa a se chamar saco vitelino primário ou primitivo como é que chama essa membrana rosa? membrana de reuze de reuze que foi o cara que descreveu isso aqui tudo bem? membrana de reuze agora gente eu posso mostrar para vocês esse modelo a parte final dele só mostrei até o meio e a parte final desse me acompanha aqui todo mundo prestando atenção vamos de novo repetir para reforçar cincício trofoblasto cito trofoblasto trofoblasto amarelo por dentro olha cito trofoblasto por fora cincício o amarelo é o trofoblasto só ele está sendo recoberto pelo azul o azul o azul é o que? epitélio amniótico ou amnioblastos embaixo epiblasto hipoblasto tá? então ele fica assim né? certo? com o epiblasto fazendo o assoalho da cavidade que é o amni tá? embaixo só o amarelo blastocel mas ela tá sendo coberta pelo rosa como é que chama o rosa? membrana de Heuser pra formar então se eu apontar na prova aqui é o que? saco vitelino primário e se eu apontar aqui? blastocel tá vendo? então a blastocel tá dando lugar ao saco vitelino primário e isso eu consigo ver no outro modelo vou guardar esse daqui pra gente terminar o modelo 2 vamos de novo no modelo 2 lado de fora cincício trofoblasto tudo bem? depois cito trofoblasto o roxo pronto tem que tomar cuidado com essas cores porque se fala uma cor errada a mulherada fica brava né? então hoje por exemplo eu falei amarelo limão hoje não toda hora eu falei hoje mas foi ontem né? a cabeça amarelo limão que é tá indicado ali como amarelo limão na hora que eu falei amarelo limão a menina na mesma hora sentada aqui amarelo limão eu falei assim aí eu parei como eu já recebi muita reclamação da mulherada aqui por causa de cor porque nós homens só conhecemos as cores básicas não é isso? aí o que acontece eu virei pra menina e falei é amarelo limão mesmo tá escrito lá no vidrinho pode passar lá no meu laboratório que você vai ver que tá escrito amarelo limão pronto me salvei então ó cinficio cito trofoblasto azul epitélio amniótico a cavidade cavidade amniótica essa estrutura inteira amniótica disco embrionário bilaminar epiblasto e hipoblasto tá vendo a ordem que eu tô apontando? amarelo assim ó quem tá faceando a cavidade é o branco o epiblasto tá? embaixo saco vitelino primário ou primitivo recoberto pelo rosa membrana de Heuser coloquei aqui aí vem o que? cito trofoblasto cinficio trofoblasto pronto tá o embrião nesse momento ok? tudo bem? vou colocar ali que é minha caixinha é, vou colocar aqui tá? pronto agora vou passar pra uma fase seguinte eu deixei um espaço ali, tá vendo? observe numa coisa observe uma coisa agora modelo número 3 repete oi se você apontar lá no rosinha e eu escrever membrana de Heuser depende do que eu quero se eu falar que é a estrutura é membrana de Heuser se eu falar que é o local que é a região saco vitelino primitivo cuidado, tá? cuidado com a pergunta na hora da prova se é região se é célula por exemplo se eu apontar pro epitélio amniótico e falar tecido é o epitélio amniótico mas se eu falar como é que chama essa célula que tá aqui? amnioblasto tá vendo o detalhe? por isso que tem que fazer a prova com calma sem pressa o pessoal que fez a recuperação ninguém tava com pressa aí todo mundo uma boa porcentagem conseguiu uma nota melhor tá? eu ainda considero ponho ainda naquele naquela cumbuca gente que tá com muita dificuldade não tá entendendo realmente o andar da carruagem e aqueles que não é acharam que ia fazer uma prova de recuperação e que seria molezinha a pessoa viu e eu falei que era no mesmo nível da prova que vocês fizeram aqui e foi no mesmo nível então teve gente que melhorou a nota graças a Deus a gente teve mais de 60% de pessoas que melhoraram a nota e eu fiquei bem satisfeito com isso porque a gente que se Deus quiser não vai me dar mais problema e vai conseguir ser aprovado tá? e eu tive infelizmente 40% que conseguiram não melhorar ou até piorar a nota por quê? porque o cara senta lá e ah, isso aqui eu acho que é isso outro dia a menina me falou aqui eu falei não é assim minha filha ela virou e falou assim ai eu tenho mania eu ponho a resposta certa depois eu troco pela errada e ai eu acabo errando e tirando uma nota horrível na prova eu falei minha filha se você troca a certa pela errada é porque você não tinha certeza que a certa tava certa não é não? então você tem que analisar não é assim não é loteria que você chegou lá e eu marquei e agora não vou trocar mais você faz com calma observa leva o tempo que for necessário analisando cada alternativa que tá lá então isso tem que tomar cuidado se eu perguntar tecido normalmente eu não faço essa maldade apesar da estelinha e outras pessoas falarem que tem muita pegadinha não tem pegadinha eu poderia fazer uma pegadinha assim colocar lá numa questão da prova epitélio amniótico e amnioblastos e te perguntar é tecido você vai colocar epitélio amniótico mas eu colocar alternativa também amnioblastos tá vendo? pra ver se você sabe que eu tô perguntando normalmente eu não vou normalmente não eu não faço isso tá? mas a pergunta pode ser por exemplo qual que é o tecido? e aí tem outros tecidos lá então isso você tem que tomar cuidado ter atenção na hora da prova tudo bem? seguindo repetindo com uma diferença de um pro outro sempre repetição com uma diferença de fora pra dentro de fora pra dentro cincício trofoblasto citotrofoblasto e agora surgiu um outro tecido no meio olha aqui um tecido vermelhinho que tá aqui no meio tecido no meio tecido é derma no meio mesa mesoderma mesoderma não faz parte do sacrofotelino não tá? então ele só surgiu depois que surgiu o sacrofotelino primário tudo bem? mesoderma tá fora do embrião? tá bem se eu te perguntar uma pergunta bem boba qual que é da onde que você vem? você vem daqui? do cincício? do cisco? não você vai vir do mesoderma? não você vai vir do amnio? não você vem daqui do disco embrionário o embrião vem daqui tá? o resto tá tudo fora do embrião então se tá fora do embrião a gente fala extraembrionário mesoderma extraembrionário tudo bem? esse mesoderma esse embrionário a origem dele é controversa algumas pessoas dizem que ele veio das células do cito trofoblasto que sofreram mitose e foram pra dentro concorda? tá mais interno outras pessoas dizem que ele veio das células do hipoblasto e que portanto foram hipoblasto tá mais pra dentro tá vendo? foram pra fora tá? então tem essas duas possibilidades repara numa coisa esse mesoderma quando ele surge ele já surge com umas cavidades tá vendo? cheio de buraquinhos que estão cheios de água esses buraquinhos se chamam celoma celoma fora do embrião extraembrionário então agora eu tenho cincício cito trofoblasto mesoderma extraembrionário folheto folheto nada folheto daqui a pouco calma já tô doido pra terminar minha cerveja me esperando vamos lá vamos lá de novo cincício cito mesoderma extraembrionário com as cavidades do celoma extraembrionário pronto por dentro vamos me acompanhando epitélio amniótico e a cavidade é cavidade amniótica como é que eu chamo isso aqui? ó menino pronto dizque embrionário bilaminar epiblasto hipoblasto assim né essa é a posição tô enfatizando várias vezes pra você não se esquecer embaixo ou seja você tem aqui o hipoblasto embaixo dele ó saco vitelino primitivo ou primário com a membrana de Heuze pronto não é assim? e depois mesoderma extraembrionário cito trofoblasto cincis e trofoblasto ok? pronto não é assim? agora sim eu posso falar aquilo que eu já comecei a falar olha o que que vai ah deixa eu colocar aqui mesoderma extraembrionário mais celoma extraembrionário tá bom? tá aqui ó bem vamos agora pro quarto quarto modelo olha o que aconteceu ó repete cincis cincis e o trofoblasto ok? cito trofoblasto tá aqui tá? olha o que aconteceu com o mesoderma extraembrionário lembra das cavidades do celoma extraembrionário? elas se juntaram e viraram uma cavidade única como é que eu chamo? celoma esse embrionário continua como celoma esse embrionário tá vendo? e separaram o mesoderma em duas em duas camadas uma externa que vai ficar perto da onde? do cito trofoblasto tá vendo? e uma interna que vai ficar perto da onde? nesse caso aqui perto do epitélio amniótico a externa eu pintei de vermelho e a interna eu pintei de vinho tá vendo? como é que eu vou chamar então? mesoderma esse embrionário folheto externo agora eu posso falar e esse aqui? mesoderma esse embrionário folheto interno no meio deles celoma esse embrionário ô Gê tem uma outra coisinha aqui ó esse negócio se chama pedículo embrionário mas é também chamado de pedículo como é que chama esse tecido? mesoderma pedículo mesodérmico ou pedículo de implantação implantação tá bom? só pra lembrar no futuro esse pedículo aqui vai contribuir pra formação do cordão umbilical tudo bem? então vamos mais uma cinzício trofoblasta cito trofoblasta mesoderma este embrionário folheto externo vermelho celoma esse embrionário mesoderma esse embrionário folheto interno pedículo embrionário futuro cordão umbilical dentro epitélio amniótico a cavidade amniótica conjunto âmina embaixo dele disco embrionário bilaminar com epiblasto aqui ó pronto juntei tá? a parte de baixo repete tudo ó saco vitelino primitivo com a membrana de Heuven arranca mesoderma esse embrionário folheto interno celoma esse embrionário pedículo embrionário mesoderma esse embrionário folheto externo coloquei aí vem o que? cito e se insisto trofoblástico acompanhando meu filminho tá vendo como não precisa de slide pra mostrar isso aqui melhor assim não é? bem agora a parte final da aula a última coisa cinco minutos pra essa parte tá? pra essa parte final três modelos que na realidade eram um só só que eu pedi pras meninas fazerem três pra isso ser visto por vocês como se fosse um filminho você chegou a ver esses modelos aqui Wagner? esses últimos? agora melhorou olha aqui ó pronto vamos lá hein o modelo cinco o modelo seis e o modelo sete vou tirar até o sete daqui que não vai acabar pronto olha o cinco vamos comigo ó devagar oi? devagar devagar quando eu falava quando eu cheguei aqui eu sou de Belo Horizonte aí eu falava o pessoal falava assim não entendo nada que ele fala porque diziam que eu não que eu não enfatizo os R's né? aí de vez em quando quando eu quero ser entendido eu falo devagar aí ajuda né? tudo bem? então ó ao invés de eu falar devagar eu quero que você preste atenção aí você vai entender e aí eu posso repetir depois quantas vezes você quiser tá combinado? tá? vamos lá hein se Deus quiser vamos lá hein ó ó sensício trofoblasto vai ter uma modificação aqui dentro só o resto é tudo igual tá? preocupa não sensício trofoblasto aí depois o que que eu tenho? cito trofoblasto opa mesoderma esse embrionário folheto externo seloma esse embrionário mesoderma esse embrionário folheto interno pedígula embrionário tá? se você não não guardou isso até agora esqueça você é caso perdido deu perda total porque eu tô falando isso 500 vezes tá? você tá lá no mundo dos duendes se eu falei agora esse momento e você tá falando não tô entendendo nada aí realmente entrega pra Deus tá? pode enterrar que morreu tá? pronto lá dentro ó olha aqui ó epitélio amniótico cavidade amniótica esse é o âmido pronto epiblasto hipoblasto diz que embrionário bilaminar pronto agora tem uma coisa diferente ó é a única coisa diferente o que que é isso aqui? sabe as células do hipoblasto sofreram uma nova proliferação e formaram um outro saco vitelino o secundário ou definitivo sabe por quê? porque o saco vitelino primário tem um problema ele não consegue acompanhar o crescimento do embrião esse embrião chega a crescer 30% ao dia só pra vocês terem uma ideia o crescimento do embrião ao longo do período embrionário ao longo desse período de concepto lá no interior do útero da mãe é de uma ordem de 20 mil vezes você vai falar quer dizer o quê? o que quer dizer 20 mil vezes? ó 20 mil vezes talvez seja a diferença da área ocupada por esse banco e a área ocupada e a área ocupada pela sala concorda comigo? talvez seja até uma diferença maior do que isso mas só pra vocês terem uma ideia quantos bancos você conseguiria colocar aqui dentro? 20 mil? sei tá vendo? o bebê quando ele foi concebido lá na fecundação ele tinha 200 micrômetros um micrômetro é a milésima parte do milímetro ele estava no nosso limite da acuidade visual 200 micrômetros tem uma foto famosa de um embriãozinho na ponta de uma agulha é uma coisinha minúscula que praticamente você vê menor que um grãozinho de areia ali no limite da acuidade visual pra quem consegue ver mesmo o cara tem dificuldade pra ver não consegue ver isso porque é muito pequeno e aí nasce com o quê? 48 centímetros 3 quilos e 100 como nasceu a Luísa quer dizer a diferença é gigante não é? só que algumas áreas não conseguem acompanhar o exemplo é o saco vitelino primitivo que não consegue acompanhar só pra vocês terem uma ideia se a gente for falar de 30% de crescimento ao dia pega uma pessoa de 1,50m pequenininha se ela de hoje pra amanhã crescer 30% ela vai de 1,50m 1,50m 10% de 1,50m 500cm 20% 30% 40% 30% 45cm ela sai de 1,50m com 1,95m ela vai deixar de ser uma das mais baixinhas da sala pra ser a pessoa mais alta da sala com 1,95m entenderam? então assim o crescimento é muito grande mas o saco vitelino primitivo não acompanha então é criado um novo saco vitelino saco vitelino definitivo ou secundário ele tem uma membrana que a gente pôs de cor diferente porque essa membrana tem um nome diferente qual o nome dela? endoderma extraembrionário por que endoderma? porque é o tecido mais interno fora do embrião extraembrionário tudo bem? então olha lá paramos aqui sim, sim, sim cito mevalderma esse embrionário folheto externo celoma esse embrionário mevalderma esse embrionário folheto interno epitelo amniótico cavidade amniótica disque embrionário bilaminar com epiblasto e hipoblasto embaixo os dois sacos vitelinos o primitivo e o definitivo depois repete tudo está vendo? as estruturas que eu já falei preciso falar de novo? não, me ajuda aí tá? chega né? vai guardar a sua rota prova? vai agora A6 tudo repete ó olha aqui ó sim, sim cito mesoderma esse embrionário folheto externo folheto interno com celoma no meio e o pedículo embrionário aqui pronto amni pronto disque embrionário bilaminar pronto agora uma diferença olha aqui saco vitelino secundário com endoderma esse embrionário está aqui ó já separado da onde? do saco vitelino primitivo que se soltou dele ó e agora está grudado aonde? no mesoderma esse embrionário folheto interno tá vendo? os dois estão já separados tá? pronto e agora o meu embaixo é tudo igual tá? o meu último modelo que é esse aqui ó que onde vai estar presente uma coisa que eu chamo de último termo de hoje cisto exocelômico tá? vamos entender? último momento de atenção que eu quero aqui ó ó cisto cito mesoderma esse embrionário folheto externo celoma pedículo mesoderma esse embrionário folheto interno amni tudo bem? diz que é embrionário bilaminar epiblasto hipoblasto pronto agora olha aqui ó saco vitelino secundário definitivo com o endoderma esse embrionário coloquei embaixo tão vendo ó tô montando de novo né aqui ó agora olha aqui ó mesoderma esse embrionário folheto interno tá? adivinha? pronto aqui olha lá onde está o saco vitelino primitivo tá aqui ó grudado no mesoderma esse embrionário folheto externo portanto o que que ele fez? ele atravessou a cavidade como é que eu chamo a cavidade? celoma esse embrionário ele está fora do celoma então ele é exo exo fora fora do celoma ele é uma bolinha tá vendo? como é que a gente chama bolinhas? cisto é uma forma de chamar bolinhas cisto tá? cisto exo celoma onde que é? vamos ver onde que é? vamos ver hein? é? folheto externo exo folheto externo tá? tudo bem? e aqui ele vai desaparecer por que que ele vai desaparecer? ora gr porque ele não cresce ele vai ser absorvido tudo bem? você deve estar se perguntando aí podia ser diferente? podia mas não é então é desse jeito tudo bem? pra que que você vai criar um saco vitelino pra depois criar um outro? sei mas é assim que Deus quis oi? some tá? porque ele não cresce então aqui ó cito e se insiste pra fechar a nossa brincadeira tá? amanhã cedo a gente continua a partir daqui só que eu vou pedir pra vocês só um segundinho e aí eu preciso